Episódio de hoje Os pirães Calma, o quê? Vocês são pirães E o que isso quer dizer? Pirães Derivado da palavra mexicana Bazinga Que quer dizer bunda Da palavra Wantedemon Que quer dizer Togis É claro que eu não sei Você sabe como eu uso o dicionário Que porcaria Olha eu vou fazer cocô Eu volto a esse E acho bom que joguem o lixo A que parem de perder tempo e joguem o lixo fora A não ser que queiram encarar A espermão Relaxa mãe, a gente leva agora mesmo A gente não devia jogar o lixo fora? Não Ai meu Deus Todo mundo morreu Ninguém merece Não, você escreveu Morreu Verdade Botei umas carinhas Devia botar vida louca? Sim Tá bom Anda, vamos acabar com isso Não Tá bom Ah, são cinco horas, caramba Identificando Você Não Jogaram o lixo fora Fatality Mentira Não Não O que é que não vai ser?